Os Estados Unidos retiraram hoje sigilo de três documentos relacionados ao programa secreto de espionagem do governo. Os textos dão detalhes sobre o monitoramento de comunicações telefônicas. E em outra reportagem exclusiva, o jornal The Guardian revelou que o programa norte-americano de vigilância da internet consegue monitorar quase tudo o que o usuário faz na internet. O jornal britânico teve acesso a um material de treinamento usado pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A reportagem afirma que o programa do governo permite o acesso a uma ampla plataforma de informações como e-mails, bate-papos e histórico de navegação de milhões de pessoas. O programa é descrito pela agência como o mais abrangente para o setor de inteligência na internet. Os documentos foram fornecidos pelo ex-agente da CIA, Edward Snowden. Em entrevistas anteriores, ele já tinha contado que, como funcionário terceirizado de uma empresa de vigilância, conseguia monitorar qualquer pessoa da sua mesa de trabalho. O pai do ex-agente, Lonnie Snowden, disse a uma rede de televisão que aconselhou o filho a permanecer na Rússia, onde ele aguarda a concessão de asilo. Documentos divulgados hoje pelo diretor nacional de inteligência dos Estados Unidos dão detalhes sobre o programa de monitoramento de informações telefônicas que foi revelado por Edward Snowden. O governo argumenta que a vigilância ajudou a evitar atentados terroristas nos Estados Unidos. O governo argumenta que a gente não tem o que é 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 o que